Meu nome é Elisilene, moro na Roça, tirei uma semana para vir passear com os meninos na cidade, em BH, na casa da minha irmã e trazer elas para poder ver coisas diferentes também. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Então pessoal, hoje a gente está aqui na pracinha, vou mostrar um pouquinho a Elisa brincando, aproveitando aqui, né Elisa? Elisa está tociando em BH, na cidade, né filha? Você está gostando? Eu não posso andar de patinete. Você está andando de patinete, pode andar. Os vídeos essa semana vai ser variados, vai ser aqui na cidade, vai ser de comprinhas, de coisas diferentes, espero que vocês gostem. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando aqui, porque estou andando de patinete. Então anda, pode andar. Trouxe as meninas para poder brincar um pouquinho aqui na pracinha. E Elisa apaixonou com esse patinete da prima dela. A Emily ficou em casa dormindo. Agora eu te vi chão de olhota de novo. Está doido? Você está caindo demais, velho? Eu nem aprendi. Calma aí. Eu não vou me ativar. Está doido o patinete? É, fica todo empolgado. Às vezes é bom a gente passear um bocado para sair da rotina, né? E a Elisa está aproveitando. Esse aqui é tipo um labirinto de plantas. É, é um labirinto aí. Mãe, tem mais. Hã? Aí, vamos ver se tem saída desse aí. É muito lixo aqui. Vai passar. Mãe, pega uma patinete. Como é de passar? Não, eu vou me passar. Vai passar. As crianças aproveitam. Essa está aí gostando. Aqui nessa pracinha vem muita gente, muita criança. Para poder divertir, né? Para poder brincar um pouco. Porque eles moram em apartamento. Aqui é muito bom. Uma pracinha bem grande, bem espaçosa. E o pessoal traça os filhos para poder brincar aqui, né? Bem legal. Mas para um segundo, já quer correr de novo. Quer aproveitar. Um monte de criança que tem muita energia, né? Hoje eu já terminei de brincar. Agora eu vou para casa. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto